Salve família Pet Start Estamos de volta com a Lara Croft Tom Raider Exatamente Vamos mandar um salve Salve pra vocês Salve pro Edu, pro MJP Pro Márcio Pro Bolinho Pro Rômulo Pro Miguelzinho Pra todo mundo que estiver assistindo Quem quiser salve também Só deixar nos comentários A gente manda com o maior prazer aí pra vocês Com certeza Nem lembro se a gente parou Mas vambora É, eu acho que você escapou de morrer Como sempre E agora você tem que Continuar escapando de morrer Nossa senhora Só continuar te arrumando Aquelas pessoas lá Ah, que isso Tem uns pulos Parece que eles não vão se passar, né Pronto 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 E aí, Laura Vai encarar? Vai Tem um cachote aqui Hum, vai dar salve pra ele também Lembrando que este ano Vai chover Tom Raider na horta De muita gente aí De todos os jogadores Vai ter Tom Raider remasterizado Os três primeiros Vai ter Tom Raider pro Playstation 5 Vai ter Tom Raider a horta Eu tô achando que aqui é o meu cachorro dentro do móvel Puxa vida Ele tá afiando o móvel Ah, ele tá afiando o móvel Puxa vida Ele tá achando que é inimigo aparecendo É, é o inimigo Tipo o Wolverine, né Que arranha com as garras lá E com certeza tem coisa Ué Não Como não? Não é pra você atirar? Não, não Ah, é atirar? É só atirar com... Flash Não Boom Puxa Que caixa resistente, hein Só vai até atirar mesmo A gente tá agachando Se tem algum item, né Não tem mesmo Mais uma ponte daquelas, hein Puxa Pegar isso Pula ali na parede, ó Do lado esquerdo Isso É Pula 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 Agora pro lado Pula 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 O que o diabo está acontecendo lá? Pula 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 Se eles não fizeram, ela vai vir conosco O padre Mathias nos enviará para a Oni se não encontrará-lo Só se nós estivermos lá e nós não tivéssemos O diabo está conosco Iiii 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 Pula Não pula imediatamente Eles não sabem onde você está indo Cuidado Tiro a gente está caminhando Vai devagar Oh, para aí Nossa, estou fazendo o mesmo agora Vai liberar Stop, hold it Almost got him Move Stop Wait Wait Lara I think you're clear Thanks for the cover I think that makes us even Lara, look out Let's go Let's go Let's go Let's go No This guy Let's go They went over Is she dead? I can't see Let's dance this Look, get off of this Let's go Get off of this 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 Caraca Get off of this Get off of this Get off of this It's horrible I'm heading in Are you sure about this Lara? I'll get them I'll come back I promise I promise What's the end? Get off of this Get off of this I've been there for the 정 How do we need to do This guy That's all Is he going to go out I'm in the eye He will be there I have to go out I'm in the eye I'm in the eye Estrada da cadeira. Esquerdinha. Estrada da cadeira. Você pode seguir o caminho? Pode ser. É um caminho alternativo, eu acho. Mas você pode ver aí o que tem. Se tiver melhoria com as suas águas, você melhore. Ai, olha. Essa frutinha. Que dá 20 XP. Coisa, não? Acho que tem até um... Uma caixa cheia de melhoria. Tem barulho de rasgo. É. De um morcego. Cuidado. 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 Tá lindo, tá lindo. Ai, tô vindo pra vocês. Olha o Pagmatizer. Agora. Out no mundo, nós não tínhamos. O que? Mas aqui... Aqui, nós somos a Solari. A Criança da Criança da Criança. A Criança da Criança. Ela nos trouxe aqui por uma razão. Eu sei que você quer sua liberdade. Eu sei que você quer escapar desse lugar. Mas para fazer isso, nós devemos liberar a nossa Criança. Como nós, ela é uma prisão. Se nós possamos liberar ela, nós liberamos nós mesmos. Essa garota, ela carrega o sangue dessa terra. Ela poderia ser o rei. O ritual de fogo nos mostrará a verdade. O que você vai fazer para salvar a Criança? Himiko! Você é o primeiro e o último! Falta conosco agora! Você matou nosso irmão! Agora eu vou matá-lo! Eu vou matá-lo! Isso é para o Vladimir Aksater! Inscreva-se! Dimitri Nikolai! Traga-a! Não! Cada criatura da natureza vai se torna e luta quando a sua vida é atalante. Então não acredito que eu não entendo você, garota. Eu só estou fazendo isso muito tempo. Precisa-se, irmãos! Nossa Criança está chegando a falar! Falta conosco, Inigo! Sam! Estou indo para a sua vida! Estou indo para a sua vida! I'm so sorry! Just look at me. Just look at me. Look at me, ok? No! Ela é a sua! Ela é a sua! Soon, meus irmãos, nós vamos ao redor! Tirá-la à sua vida! Tua luta está terminada, Gratheir. Tua luta tá terminando, Gratheir. Eu não consigo ver o corpo. Eu não vou te sobreviver antes. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, gente. Se tiver menos de 100, não consegue conter a Lara. Tem a flecha. Tem a flecha? É. Você tá zero. Só tá com arco. Putz, tem que achar aí coisa. Cavernas geotérmicas. Que situação. Ali, pronto. Hum, pronto. Tem alguém que eu não soubeviver. É que eu posso. Alguma forma de gás natural. Provavelmente ferventável. É que tem alguma coisa que você tá fraco de velho. Se você tirar a sua flecha ali, será que ele não pega a ponta? Isso. Resolviu. Tem um bom gás. É massa. Tem que atirar e sai correndo. Eu acho. Tira. Sai correndo. Agora é segura. Passa, passa, passa por aí. Isso. Por isso que elas são geotérmicas, né? É um acampamento aí. Todo novo irmão tem um trabalho destinado. Um propósito do mundo solar. Enquanto o Matias continuar a provar sua conexão espiritual com a Rainha do Sol, eles vão andar na linha e acreditar. A iniciação da Irmandade é brutal. Precisamos destruir a humanidade deles. Para que eles possam se tornar inumanos. Os novos recrutas são jogados nas profundas das cavernas e deixados para morrer de forma e brigar entre cinco dias. Às vezes semanas. Aqueles que sobrevivem são recebidos de braços abertos. Ainda não posso explicar que tipo de poder Matias controla. Mas eu não ligo mais. Nunca sairemos dessa ilha maldita. Alguns dias eu acredito que já estamos no inferno. Deus sabe as coisas que fizeram. Bem que podemos estar no inferno. Fogos. Não tem como passar com o gato aí. Dá para melhorar alguma coisa aí. Mas é assim. Isso é o que é esse lugar. O Matias pensa que o espírito de Himiko está nos mantendo aqui. Isso não é possível. Isso não é possível. Isso não é possível. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Tem uma agulha. Consegue passar. Passar. Ah, eles fazendo aquelas experiências. Oh, Deus! Não! Isso é horrível! Oh, ele está disputando lá para comer as vísceras do sujeito. Vamos matar sem dó. Ali, onde está o amarelo. Desce! Um pouco mais para baixo. Você pode atirar no chão. Mas eu estou caçado. Ih, eles te viram! Mas eu não estou caçado. Cadê ela? Você não está com a flecha de fogo? Mano, cadê ela? Ué, não entendi nada. Espera aí, por que eu estou falando de errado? Ah, de fogo está para cima. Você tem que selecionar. Ah! Agora vai. Ah, eu queria ter explodido eles. Pior que eu não sei se... Eles simplesmente fugiram. O que é isso? Tem gente aí. Onde? Não sei. Quem é você? Meu Deus! Meu Deus! Quem está falando mais comida? Onde? Você lembra que você leu a carta, né? Os caras estão completamente abobados aí. Sim. Sim, mas quem está falando isso? Ah, eu acho que já fugiu. Ah, eles ficam presos ali. Eles ficam confinados. Eles ficam confinados. Eles ficam confinados. Lembra que não se desvios. Eu vou matar vocês. Eu vou pegar fogo, feliz. Vou pegar fogo. Vou pegar fogo, fico! Eu vou me lindar para eles. Eu vou me lindar. Ele está chegando. Aff... Você tá achando que você vai me perder? Que horror! Que horror! Me vinguei. É, pronto. Precisava ter feito isso? Acho que não. É, não. Você podia ter passado direto. Não, não. Os caras estão falando baboseira ali. É. Já tá uma condição de bicho, né? É o? Eu atiro ali, será? Deve ser, né? É. Meu Deus. Caramba, você não está sozinha. Se você tá com flecha, eles estão com... Com escopeta, né? Agora tem que tomar muito cuidado aí. É, é, é. O que se os inolvidos conseguem saber como inclinar essa merda? Merda. Tudo bem, tudo bem. Ah, eu odeio esse lugar. Olha, eu vou procurar. Você pode ficar aqui. Obrigado, irmão. Vamos ver. Será que você consegue pegar um isoladamente? Não, sem usar a flecha porque ele vai morrer gemendo, ó. Tenta ir atrás daquele cara ali, ó. Que foi pra esquerda. O time foi bom. É. Ele não gemeu. Ele não gemeu, não alguém viu. Bom, fica quietinha. Eles não sabem que você tá aí ainda. Ah, que bom. Ué, cadê os outros? Tinha um monte. Tinha, mas eles estão dispersos. Eles não sabem que você... Foi você que matou. Eles tão achando que deve ter sido um cara das cavernas. Que vão ter tesouro GPS. Onde eles estão? Acho que você vai ter que avançar. Tá, amor. Um desceu. Eu vou avançar pra onde? Não tem uma espingarda aí com ele. Podia ter um arminha aí, né? Não, não tem. Tinha flecha. Um monte. Não tem um monte. É um silêncio perturbador aí, hein? Então. Subo? Desço? Melhor subir. Devagar. Amaciou, ó. Ó, eles tão jogando xadrez aí, ó. Ó. Olha só um tiro aí Aí, ó Ritmo de festa Pô, não matou ninguém? Agora Pegou o foco Pô Achei que você ia fazer a festa Tira de novo Isso Mais um, mais um Quando tiver com os lugares Vai ser um estrago Ae Agora você vai fazer a festa Parar Vamos ver o que sobrou Não quero armas Estavam jogando dama Alicia, meu bem Eu não queria escrever isso Mas se eu não fizer agora Posso não ter outra chance Sua mãe se meteu em clínicas E eu posso ter que sumir por um longo tempo Não sei quando ou se você vai ler isso Mas quero que você saiba que eu não tenho pra você Tudo que fiz em minha vida foi por você Todo o tempo que estive longe Tudo o dinheiro que eu guardei Todos os aqui Perdoe-me por tudo que você vai ter que encarar-se em mim Se eu não conseguir voltar Encontre Conrad de Roth Você nunca ouviu Mas ele é o melhor homem que conheço É o seu pai Você tem os olhos dele Você é a luz da minha vida E eu amo você mais do que tudo Ray É da Ray A pena que eu não tenha dublado esse jogo para o português Mas isso sempre é dublado E agora né E agora como é que a gente sai daí Vê se essa porta abre Não abre Se explodiu isso aí Ele tá mostrando ali Lá pra cima tem alguma coisa Aqui ó Você tem que escalar Nossa mas não sei se tá descalado por isso não E a pedra É É difícil hein A pedra não não Puts Talvez você tem que subir Pro outro lado ó Não volta Volta Subi pro outro lado Daniel Eu acho que tem uma Uma trilha Pra você fazer Trilha Isso aí ó Essa aí Uma escada Aí ó Catacumbas Pronto Mais gás aí Pra que eu vou correr nesse gás? Provavelmente Se aparecer Talvez você tem que ficar longe Tirar nesse gás Pra Causar alguma Operação no meio Agora eu consigo subir lá Viu? Olha ele tem Aproveita pra fazer a pilhagem aí Que deve ter coisa interessante Opa 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 Tem acampamento Aqui Zero ponto de habilidade Matei tudo isso É Joga miseria Melhorar bem Melhorar bem a Lara Croft Mesmo Acho que você teria que jogar Umas duas vezes Leque de funeral Eu lembro que os fãs no black silk Fãs foram usados Em conduzir Seu No século 18 Oi esse aqui tem alguma coisa não né não geralmente ele quando tem ele avisa tem que olhar mais perto não você teria que ter as suas armas né não sei o que diabos estão as minhas a hora que você caiu no rio acho que você perdeu não há aqueles que te capturaram na realidade agora é você pode queimar isso aí não dá pra cá né não custa também gente só para trás ó isso aí O que? Olha! Mais companhia! Ela tem que chegar mais perto! Se você atirar naquele... Não consigo não ver ninguém. Também não. Você ouviu ali? Espere, eu vou dar uma olhada. O que? Ajuda! Ajuda! Alguém sobreviveu. Não morreu! Subiram! Cuidado! Cuidado! Não! Não! Isso! Pegou! Você pode pegar eles quando estiver na beirada. Cuidado! Cuidado! Enfim! Acima! Clique! Ela podia ficar morto! Temos que ser certos. Vamos procurar o gás. Ei! O que é que está acontecendo? Ei! O Nikolai nos envolve. Estamos aqui em ordem. Alguns das forças nos disseram que não falamos com ele. Ele quer um dos prisioneiros. O novo que foi trazido. Ok, mostre-me. Você vai trazer ele para o Nikolai juntos. Sim, claro, claro. Boa! Agora atira no... Atira no gás. Ai, que pena. Tem que ser com fogo. Vai lá na beira que você consegue matar eles quando eles estiverem subindo. Mais um. Cuidado. Eu vou ter que pensar. Tem que afinar essa tática. Oh, porra. Eu esqueci de nós, senhora. Está quieto. Eu não acho que ela está aqui. Talvez nós só devemos sair. Vamos lá. Temos que ser certos. Vamos procurar o piso. Ei! O que está acontecendo aqui? Oh, ei! Nikolai! Tenta acertar o gás. Tenta acertar o gás. Não acertou com ele. Você não quer um dos prisioneiros. Você não quer que ele tenha trazido. Vou mostrar-me. E vamos trazer ele para o Nikolai juntos. Olha aí. Parece que ele não tem ninguém. Você pode ir por cima até. Olha a galera ali. E se eu fizer isso? Ou melhor não. Pode fazer. Só que você teria que fazer com uma flecha com fogo, né? Não. Nesse caso, isso eu vou deixar quieto. É. Eu vou deixar quieto. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ninguém é um problema. Vamos lá. Vamos lá. Acho que isso aí você consegue melhorar, com a furtividade, não é? Boa! Pode ir? Boa! Você matou todo mundo? Até salvou! Meu Deus! Muito bom esse gás, não? Maravilhoso! Por que está tremendo isso daqui? Será que você causou um avalucismo por aí? O que aconteceu com a SEMA, hein? Meu Deus! Será que eu tenho que pensar, é? Acho que sim. Eu acho que você vai ter que abrir a saída de gás. E aí você vai ter que explodir. Espera. Um fogo. Aí. Hum... Agora esse negócio está chacoalhando. Tem alguma coisa que você tem que fazer, mas eu não sei o quê. Será que prendeu uma corda ali? Tem alguma coisa a ver com isso? Tô tentando descobrir. Tenta explodir agora. Volta. Explodir aqui? É. Vê o que acontece. Aí. Deu certo. . . . . . Olha aí, agora você causou uma reação de cadeia. Meu Deus, como vibro com o trame. Sebra as canelas. Ui! O que você vai fazer aí? Essa caixa é um tipo de overkill. Desde que o velho saiu, eles não querem ter nenhuma chance. Esses novos são problemas, se você só enviar os todos para o próprio. Então, o que você acha que vai acontecer? Pegou a orelha dele. Ali, ó. Ah não, achei que fosse um tambor. Cuidado. Sai que vai chão todo mundo. Ali. Ali. Cuidado Cuidado Boa Boa Só pegou todo mundo O que foi o que foi a maldade, Laura? Como você entrou aqui? Tive alguma ajuda. Gramp? Sim. Ele não conseguiu. Caramba! Nem todas as notícias são poucas. Ele saiu a caixa. Me deu a chance de chegar a você. Olha, tem um helicóptero de rescate em seu caminho. Eu sei que eles estão mantendo o Sam separadamente. Você viu o Whitman? Acho que ele não conseguiu. O Sr. Showbiz provavelmente criou um upgrade. Nós o vamos encontrar. E o Sam também. Mas não vamos fazer nada daqui. Eu vou encontrar um jeito para você sair. Vamos tentar solucionar isso. Vamos lá, galera. Mais uma vez! Ok! Preciso? Vem! Não de use, Reis! Vem! 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 Vamos descobrir como é que pode movimentar isso! Não foi o que esperamos, hein? Mais uma citação do ano. O Sam está envolvido, de alguma forma. O seu líder acha que ela é algum tipo de clave. Ah, ótimo. E o Charles Manson também. O nome é Ryan. Aqui, amor. Oh, Sam. Espero que a gente possa encontrar. Uma coisa em uma vez. Primeiro, vamos sair dessa caixa. Peguei algo! Oh, sim! 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 Tudo bem! Boa trabalho, Laura. Esse lugar está se tornando instável. O chão está começando a abastar. Não se preocupe, Laura. Vamos sair daqui. Você está fazendo tudo bem. Não. Não. Vai para essa escada aqui da direita. Isso. É, ó. Agora... Você vai ter que pular aí, é. Você consegue pular na gaiola agora? Não sei para onde você tem que ir. É, pula na gaiola. Isso. Não. Agora o que? Agora você vai explodir onde... A outra ponte de gás. A outra ponte de gás. Isso. Foi? Agora. Isso. Soltou outro contrapeso. É... Será? Você tem que subir ali? Não. Não dá. Não dá. Não dá para você pular ali não, né? Acho que não. Então tenta jogar uma bomba ali naquela outra fonte de gás. Isso. Não. Não fez nada. O contrapeso está solto. O que se você jogar uma flecha ali? Não tem nada a ver. A corda talvez? Não tem nada a ver. Não. Tem algum outro lugar que você possa pular? Parece que não, né? Será que você não consegue... Se você arriscar pular ali... Não vai. Não vai. Putz. Parei que não ia. Vou tentar. Parei que não ia. Tentar. O que é isso? Escozi de novo. Tentar. 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 Eu acho que você vai ter que usar o ar de fogo. É. Acertei errado. Ele foi para trás. Não sei se tem como mandar ele para o lado... Ó, se você atirar aqui, depois ali. Pronto. Primeiro você atira nessa. Calma. Agora você atira a outra. Tinha que ser dois times em sequência. Aí. Bora. É uma boa sequência, hein? Ó. Eu tenho você, garota. O chão do inferno. Chão e lata. Oh, chão. Nós temos um problema. Pegue a caixa ou algo. Ah. Nós perdemos o chão do chão. Olha lá, cara. Nós perdemos todos os chão do chão. Nós temos que sair daqui. Oh, crap. Ai meu deus. Laura, fiquem cuidado lá. Cuidado onde você está. Essa coisa está caindo. Que desespero. O que eu faço? Eu tenho que pular. Aonde? Não sei. Do outro lado. Vem ali. Aí, ó. Pula desse lado. E agora o que você faz? Soltar um gás? O que vamos fazer? Lá, solta o outro! A gente sai daqui! A gente vai esconder esse gás! A gente vai esconder o outro lado! Poderia ter um caminho fora daqui! Se nós pudermos acelerar essa caixa lá... Isso não é suficiente, Laura! Não, não! 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 Tenta tirar de outro ângulo! Vai ali pro lado! Tira agora! No meio dos dois! Sim! Aí, deu certo! Ah, é isso! Beleza! Puts! E agora, você consegue pular? Ah, que daqui pra ver! Ah, tá bom! Por onde? É, você vai fazer um caminho completamente diferente! Acho que vai ter que ser por aqui, né? É! É! Isso é mais arriscado! Você tem mais aptidão! Olha aí, ó! É! Ixi! Olha só dela tremendo! É! Não sei o caminho! É! Ó! Tá indo bem! Não sei o caminho! E agora, você vai ter que matar os caras ou eles estão fugindo? Ó! Ó! Não precisa ver! Ah! Nem sei! É aí mesmo! Segue o fluxo lá, né? Será que você sai? Aí! Isso! Meu Deus! Será que é por aqui? É! É por aí! Salvou! Just keep moving! Isso! Aqui dentro tá meio perigoso! Ahh! Vo... Ai meu Deus! Continua, continua! ai meu Deus! Esquerda! Eyyyhhh churrasquinho! Meu Deus! Isso! Continua! Nem na pico! Gostoso, hein, galera? Olha, continua, continua. Isso aqui é desespero, hein? O que é o Matias? Ninguém vai embora. Isso é o que eu ouvi no japonês antes que o avião derrubou. A ritual de ele e o Kostum. Por que o Matias está tão interessado em isso? O Matias está tão interessado. Isso aqui é o Matias. O Matias está tão interessado. Tira o LESA. Meu Deus. O Matias está tão interessado. Eu não posso ver o LESA. Vai, vai. Isso. Vai, vai. Vai, vai. Vá, vai. Atenção, pirata! Você não desiste. Nem na hora dessas. O inferno. E o fogo. Olha que o fogo já deu fogo. Olha o traidor aí. Laura, você está vivo. E você? Eu quero dizer, você está bem? O que aconteceu? Uma vez que eles pararam de me ver como um perigo, me deixaram de me mover quase livremente. Você sabia que os outros foram capturados? Sim, sim. O Sam está lá. Mas eu não poderia liberar ela sem uma arma. Essas Solari são um março antropológico para a gente. Eles são loucos mortos, Dr. Whitman. Nós precisamos sair de nós. Claro, claro. Tenho uma olhada aqui. Você me chama quando está certo. É. Ele está sempre tirando o corpo fora, né? Eu não acho que você entende. Você foi escolhida, Samanda. Isso é uma grande honra para você. Para todos nós. Alguns começaram a desculparar que nós nunca encontraríamos você. Tch, mas aqui você está. Por favor, eu sei que você acha que eu tenho algo especial, mas eu não. Eu não quero ser escolhido. Isso não é sobre o que você quer, é sobre o que você é. O sangue de Himiko está em suas veias. Eu acho que você conhece isso, Samantha. Você está louco, Messias! Por que você está fazendo isso? Você está procurando lógica e razão onde não há nada. Eu fiz o mesmo erro de uma vez, quando eu pensava que os navios iriam nos e os avionos não iriam do céu. Eu só quero ir para casa. Então eu. Eu esperava anos para esse momento. Eu me deu a minha vida. Você não acha que eu tentava sair daqui? De este lugar? Nós estamos todos caídos aqui. Mas você, Samantha, você tem o poder de nos liberar. Many have given up their souls willingly for this gift. The fires are getting worse. The other girls vanished. This must be ended. Dimitri, guard her with your life. Boa! Laura! Oh, meu Deus! Você está aqui! Eu estava começando a pensar que o Bigão está indo louco. Está bem. Está bem. Está bem. Minhas armas. Nossa! Pegou o kit completo. Nós precisamos ir embora antes de ele voltar. O que é que ele está indo? Oh, meu Deus! Corre, Laurel! Corre! Corre! Corre para a caixa! Continua indo, Sam! Eu vou encontrar outro caminho! Aí! Tem uma arma, vai! É emboscado! Tem que sair daí, tem que se movimentar! Isso! Cuidado! Tem que sair daí! Boa! Mais! Isso! Aí, pega os dois! Boa! Continua! Continua! Boa! Boa! Tem mais? Caralho! Boa! Fica de olho nos botões! Cuidado! Agora! Boa! Cuidado! Veio! Feio o mel 707, Ummm! Deve ficar bem fininho! Mais um! Mais um! Mais um! Vou carregar! É uma arma que só funciona bem de perto! oi caramba arrabou mesmo não sei se tem mais pegou de alguma coisa trocou? cara chato não? agora, cuidado isso tem mais tem mais? não, você pode sair tenta sair daí põe pra cima pra ver onde você tem que ir só tô vendo fumaça aí, pronto onde você tem que ir? vai reto acho que é na direção daquela luz ali continua corra em direção à luz isso agora do outro lado é engraçado né o negócio pegando fogo e os caras com o holofote ligado meu deus é pra lá não é pra cá? é, aí ó tá certo você vai pegar cuidado tira tira não tem dó não é isso que caramba é isso que caramba é isso que caramba não agora agora mais um que bom cuidado ai não 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 Tá com o escudo. Vou ter que esquivar. Isso. Vou ter que esquivar e dar depois. Agora. Isso. De novo. Agora você tem um ataque novo. Cuidado. Agora. Bom, hein? É o papudo. É. Eu vi o bem morto. A Lara tá foda. Sim, a Lara tá manjando pros paranauides. Onde eu vou? É por aí. É uma fumaceu. Ah, não dá pra enxergar? Pelo amor de Deus, um acampamento. Uma tirolesa boa aí. Ah não, velho. Agora o cara vai apelar, hein? Qualquer um é meu. O cara tá de torreta. O que é o papo? Putz, você vai ter que se mexer. Mesmo, porque ele tá descuindo o muro. Isso. Não sei. Eu não sei. Você vai ter que ir pra alguma direção que eu não sei qual é. Vai avançando em direção a ele. Isso, vai mexendo. Eu acho que você vai ter que chegar perto dele. De alguma forma. Aí você vai pra aquele muro da direita. Vai rolando. Isso. Putz, que pariu. Eu acho que eu posso ir agora. É. Vai ter que ir zigue-zague. Vai, vai. Você vai ir pra esquerda agora. Aí, ó. Fica atrás aí. Isso. Agora vai pra aquele outro muro. Pra esquerda. Será que dá pra você entrar naquela porta ali? Aqui? É. Não. Você vai ter que avançar. Avançar? É. Pra onde? Tem que dar um jeito de avançar. Tá. Pra onde? Põe pra cima. A gente vê o... A parede. Ah, você vai escalar essa parede. É, ó. Ali tem uma tirolesa que se leva direto pra uma atrás. Isso. Escava. Isso. Isso. Mais um pouquinho. Continua. Aí. Você vai pegar essa tirolesa. Vamos pegar essa tirolesa. Vamos pegar essa tirolesa. Ai, caramba. Não, mano. Não vai pegar esse tirolesa. Se vai comer depois. Boa. Só mirar RB Isso Isso Pronto Ufa Lançador de granadas Agora você já vai usar Agora você está impondo respeito Vai para cima Vai para cima Corra, rapaz Eu estou vindo para vocês Boa Mais um É, eles estão fugindo Vai ter que ser no velho bom tio Não está encostado ali Já viu Aí Já foi Tem mais, não tem? Não Acho que tem Mas deve estar mais para frente Ó Você vai estar com as armas muito boas Estão com as armas muito boas Isso Mais tem que se enxergar cuidado tem que chegar mais perto tem mais 5 granadas cuidado gostaria que ir no 1 depois é eu queria uma porra não chegou ai já estreou é parece que o jogo virou cuidado eu tenho um golpe eu tenho um golpe isso terminou o problema foi o que aconteceu aqui? o que aconteceu aqui? porra 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 o que aconteceu? o que eu ganho? não sua ela 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 se ela 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 vai te não não eu comentei ali. Vai se lascar, velho. Acampamento! Fortaleza Solari, aí. Pronto, você já pode melhorar sua escopeta. 32 pontos. Um ponto de habilidade? Como assim que não ganha 32 pontos? Ó, escopeta. Não, você melhorou sua escopeta. Como assim que são pontos de habilidade? Por que você falou 32? Eu não sei quando você viu 32. Eu tava zoando. Eu mereço 32 pontos de habilidade. Eu tava levando a sério, pô. Vê aí, o que você vai querer melhorar? Caçadora, combatente, combatente, combatente. Maestria, esquiva mortal. Vê se você consegue liberar. Não, você tá vendo isso? Vai. Aí, ó. Não. Não vai poder ser, então, combatente. É. Vai de caçadora. Vai ser caçadora. Assassina consagrada. Aí, ó. Um estilo, ó. Bônus de experiência com tiros na cabeça, finalizações e eliminações. É. Nessa altura do campeonato, você já tá uma assassina super experiente. Você pode melhorar o seu equipamento. Escopeta? Olha só. Olha esse escopeta aí. Aí, ó. Coronha protegida. Firmeza ao disparar. Olha que beleza. Cartuchos em pente. Isso. Uma super escopeta. Ah, não sei. Isso não vai dar pra nada, não. Acho que não. Da hora. Aí. Da hora. Pura ação. Sangue no zóio. Sangue no zóio. Faca na caveira. Faca na caveira. Isso aí. Tão gostando, galera? Lógico. Vai gostar disso, vai gostar de quê? Certo? Exatamente. Exatamente. Então, deixa aí o seu joinha. Comentário, compartilhamento. E fortalecer o nosso canalzinho. Exatamente. Fiquem com Deus. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo de Tomb Raider. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau.